E aí pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo no canal Guia de Troféus do jogo Plantas vs Zumbis Garden Warfare 2 Mostrar pra vocês como farmar moedas de um jeito fácil e rápido Então basicamente, a gente vai vir aqui no portal multiplayer Colocar um jogador Vamos no modo Suburbanation Deixa pico zen Colocar na dificuldade doidona Configuração de equipe A gente deixa em Zumbis nada Aqui nas plantas ok Configuração de doidonas A gente não mexe E ativar o portal Então esse método vai permitir que a gente farme moedas De uma maneira fácil e rápida Sem enfrentar nenhum inimigo Basta estar completando Aqui a operação Suburbanation Então a gente vai dominar os três pontos A gente vai dominar os três pontos A, B e C A gente vai ficar ganhando bônus de moedas Até a nossa pontuação chegar a 100 E terminar o modo Pronto Pronto O modo Suburbination Terminou A gente ganhou o modo E ganhamos 9.663 moedas Nesse modo Bem, então a dica foi essa pessoal Espero que tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Até a próxima Valeu